Não tem amor a Jesus, os seguidores da luz, vive na nova esperança, onde se bota aliança, bota no dedo da mão, e o que traz recordação, são coisas só do passado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Quem produz o alimento, o caboclo agricultor, qual a beleza da flor, a pétala que é exposta ao vento, aonde mora o detento, mora dentro da prisão, e quem dá valor a paixão, vive sempre apaixonado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Quem viaja pro espaço Na NASA há mil e doce Quem gosta muito de doce Nem me ofereça um pedaço Quem foi o rei do cangaço O famoso lampião E onde é que mais tem ladrão No congresso e no senado Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão Como é que vive o vaqueiro Vive em cima do cavalo Como trabalha o vassalo Feito um escravo roceiro Como trabalha o padeiro É sempre fazendo pão Camponês a profissão É trabalhar no roçado Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão Pio de Unísio, meu irmão Você tem mente sadia Valeu E aí Música